Galera, no vídeo de hoje vai ser a entrega da Fiorina e vou ensinar pra vocês como é que faz essa textura nesse para-choque aí com a tinta duco, certinho? Vamos lá pro vídeo aí, cara, ficou top demais, finalmente entregamos a Fiorina. Fala galerinha, beleza? Hoje nós vamos fazer uma pintura de um para-choque texturizado, olha só pra você ver. O para-choque aqui, na verdade, ele é de duas cores, mas duas cores não, ele é preto, aqui é o plástico normal e aqui é pintado. Porém, o para-choque do carro lá, que é o do dono da Fiorina que a gente pintou, ele é todo preto, então se a gente pintar de preto liso aqui vai ficar um trem liso, né? Então você tem que fazer uma textura nesse para-choque. Aqui é o seguinte, a textura desse plástico aqui é mais fininha, tá vendo? Diferente lá da X-Port. Você pode ver que aqui também tinha uma textura no para-choque, tá vendo? Era texturizado também. Porém, o pessoal foi aplicar um primer aqui e pintou. Geralmente essa peça aqui, você nem joga primer, eles pintam e fica o caralquento. Pra quem pinta uno, sabe que quando vem prata, ele vem só com a base, sem preenchimento e quando você pinta fica meio caralquento. Igualzinho para-choque da Hilux também, sabe? Quando você pinta e não fica o caralquento, mas é assim mesmo. Nesse caso aqui, eu vou fazer a textura nele, vai ser um pouco fininha, um pouco diferente do que eu fiz lá na EcoSport, tá? Por isso que eu vou usar uma pistola Bico 1.4. É Bico 1.4, tá? Se fosse mais grosso, eu ia usar o Bico 1.5, no máximo o Bico 1.6. Vou usar a tinta duco, laca, tá vendo? Laca, da Anjo. É um dos melhores, semibrilho, tá? É, tem ele preto fosco, duco, brilhoso. Tem que ser duco, hein? Essa aqui, galera, dependendo do jeito da textura, dá pra fazer até com preto vinílico, tá? Mas eu prefiro o preto, o duco, nitrocelulose, tá? Vou usar a massinha da Anjo, só pra dar acabamento aqui, ó. Massa de acabamento mesmo, né? Porque não quer dizer que vai ficar texturizado, que vai ficar arranhado, tá? Então aqui, ó, tem uns nervurinhos, aqui tem um arranhadinho, aqui tem outro arranhado, né? Aonde? É que é essa região aqui, onde o carro pega mais, né? Então tem que tirar esses arranhados. Porque se você pinta ele, ele fica com a textura, mas fica uma textura com o arranhado, tá? A parte de baixo aqui também, aqui assim, tá vendo? Tem que dar acabamento direitinho. Olha aqui a situação aqui. E não precisa jogar Prime PU. Se você deixar a massa bem alinhadinha, bem niveladinha, não precisa. Essa grade aqui, ela é preta no sentido plástico, é meio quase que brilhosa. Mas ela tem uma leve textura quase igual. Por isso que eu já coloquei no lugar e eu vou fazer uma textura só. Certo? Vamos lá então. Aqui ela tá quase no jeito. A diluição aqui eu ainda vou colocar mais um pouquinho. A diluição que eu coloquei lá no para-choque da X-Sport foi uns 15% a 20%. Esse aqui vai chegar a quase 30%, tá? E a pressão também daqui vai ser... Eu vou te mostrar lá na hora que eu estiver aplicando. Massinha de acabamento. Até o seu, Lodi é da Anja. Então, vamos lá então pro vídeo. Certo, então aqui é aplicada a massinha de acabamento. Eu gosto dela porque ela não deixa poros, viu galera? Não deixa poros ela. E ela é massinha pra secar e ela seca mais rápido que a octano. E não é tão cara não, viu? Depois vocês apressam aí o preço que vocês veem e comentam aqui nos comentários de quanto é que tá hoje aqui na data desse vídeo. Galera, aqui agora eu não vou nem taquear não. Vou meter uma roll kit aí, 150, depois uma 320, tá? Pra afinar e já vim jogando o promotor de aderência e já atinta já, tá? This is not a Christmas song. My neighbors come to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month cause they want presents in sight. This year had me so mad. I've been bad. Got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. Galera, fiz a diluição aqui em uns 30% mais ou menos, tá? Tem que mexer bem, que o duco costuma precipitar pra baixo lá, né? É, pra baixo mesmo. Pode precipitar pra cima, né? Só precipita pra baixo. Certo, aí fica nisso aqui, ó. Quase com a textura de um Prime P.U., tá vendo? Mais ou menos aquela textura lá, tá? Vou lá, daqui a pouquinho eu volto aí, trazendo a regulagem da pistola, tá bom? Galera, jogou pro motor de aderência e eu fiz um teste aqui numa chapinha, tá vendo? Então, a diluição tá correta, uns 30%, média, né? Mais ou menos, pode ser mais, pode ser menos, depende da textura que você quiser. E a pressão ficou em 1 bar. Eu vou te explicar outra coisa aí também, agorinha. Aqui agora, galera, vocês têm que aplicar, mas vocês não podem aplicar carregado. Sempre, do começo ao fim, é pulverizando. E uma velocidade constante também. Você não pode parar. Se parar e começar a fechar o filme, né? Aí já não presta mais a textura, né? Do jeito que eu vou jogar aqui, vocês vão entender aí. Deixar de pertinho aqui pra vocês verem como é que é, ó. Pronto, viu? Ó. É só isso aqui, ó. Tá? Na última demão, eu vou fazer meio que uniforme, assim, só pra organizar o alumínio. Mas primeiro eu vou cobrir as áreas que estão mais pretas, né? Que eu fiz a correção aqui da massinha. Sempre pulverizando. Eu tô jogando assim porque essa textura desse para-choque, ela é mais fina, tá? E assim vai, galera. Vocês vão ver aí que eu vou aplicar do começo ao fim desse jeito aí. E assim vai, galera. E assim vai, galera. E assim vai, galera. Certo, galerinha. Até acendi a luz ali da lateral pra vocês verem aí, ó. Não sei se dá pra vocês verem a textura. Ó. Vai só pra você ver. Tá quase seco já. Ó. Então aqui, galera, é uma textura fina, né? Se fosse uma textura mais grossa, aí tinha que ser com... Até com a pistola abrir com 1.4, dava também. Só abrir com 1.4 e... Aí entrei com o arzinho mais baixo, sabe? Tipo meio que emborrachando. Tirar aqui. É, tem um tempinho que essa fita tá aqui, ó. Então, galera, a diluição foi 30% pra esse aqui, né? Se fosse pro... Para-choque do... Igual o para-choque lá da... Da export, lá eu diluí menos. E eu joguei com a pistola abrir com 1.5. Nesse caso aqui, eu acho até que ficou um pouquinho grossinha. Eu acho que ficou um pouquinho grosso. Mas tá bom. Tá bom. Não ficou tão grosso ainda bem, não. É... Aqui o bom é que dá pra corrigir também. Às vezes ficou um catinha pra dar. Vocês podem aplicar a massinha aí e depois vim... Aplica de novo por cima. Entendeu? Não tem problema, não. Agora vocês vão ver ela montada. Agora eu vou pegar esse para-choque e montar pra vocês verem como é que esse fica no lugar lá. Tá bom? Tá? Então, se alguém gostou do vídeo aí, sabe como é que faz, né? Compartilha aí pro amigo aí que tem dúvida de fazer isso aqui. Vou te dar algum exemplo ali de um outro carro que pode ser com uma textura mais grossa. Esse aqui não. Ah, galera. Aqui pra você ver é um exemplo desse Cronos aqui da Fiat, ó. Essa textura aqui já é meio quadradinha, sabe? Então essa aqui não dá pra fazer, não. Essa aqui já é uma forma da peça mesmo. Mas, ou seja, se você pegou pra fazer e estragou e arrumou, aí você vai ter que fazer ela toda. Entendeu? Aí dá pra disfarçar nela toda. Dá pra fazer também. Esse aqui também é outro que é texturizado, mas já foi pintado. Mas ele tinha uma textura, ó. Mas já foi todo pintado. Então aí não tem como, né? Mas dá pra você fazer de novo essa textura. No caso aí você tem que pintar tudo de novo, né? Certo, galera? Dá pra fazer assim. Tranquilo, 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 tranquilo. Agora vocês vão ver ela montada aí. Agora eu vou jogar uma água nela, fazer um polimento, montar o para-choque. Só falta só o para-choque. Tá funcionando, ficou alinhadinha. Tá? E fazer um polimento nela. O polimento eu vou fazer hoje, com essa, fazer esse polimento aqui, com os produtos da Norton. A Norton mandou pra gente aqui uns produtos de polimento, tá vendo? Ah, é legal. Agora mesmo vocês vão ver nós polindo com ela lá. Viver a vida, right? Like I could just die any minute. Don't pull right down the side. PCH, country limit. I don't need a guide full of lights. Take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night. Windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry streetlights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight, yeah. I'll do anything, that I feel like I wanna do. I'm living life, like I got nothing left to prove. No ending time, just always staying on the move. I'll go all night, if that's just what I gotta do. Time's too short, to care about what you can't afford. Memories are in what you explore. So just don't be ignored. Go ask for more. Go ask for more. É, galerinha, aqui agora o polimento tá finalizado. Acho que dá pra ver aí, né, galera? O sol tá começando a pegar aqui, mas ficou top, hein? Ficou top, 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 top. Certo? Tá, agora vamos colocar o para-choque. O lugar já tava organizando aqui. E já é isso aí mesmo. Finalizar, tem que dar só uma pulidinha lá na tampa traseira só. Tchau. 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 Pois é, galera. A Fiorina agora foi embora. Aí agora é o seguinte. O dono dela trabalha com estética, né? Ele faz polimento, faz higienização, faz muita coisa na casa do cliente. Ele já tem 12 anos que ele mexe com isso. deixa aí nos comentários se vocês querem que ele faça uma entrevista eu pergunto para ele como é que foi como é que funciona se está bom, se está ruim se teve fases boas, fases ruins como é que foi para entrar no mercado o que precisa para poder fazer a questão da estética, polimento na casa do cliente quem sabe até agregar algum serviço de funilaria e pintura porque as vezes o cara quer fazer o serviço de sei lá, fazer o polimento, mas tem uma ranhadinha micro retoques, ou até um retoquinho raladinho, batidinha de porta martelinho de ouro pode agregar, qualquer serviço que agrega, fazer na própria casa do cliente então deixa nos comentários se vocês querem que a gente faça essas perguntas para ele lá, ele aceitou, ele concordou tranquilo, tanto que ele nem importou de mostrar a marca dele o telefone dele, inclusive é até bom fez até uma propaganda para ele levou o carro, ficou satisfeito aí agora ele vai plotar o carro talvez ele vai trazer aqui quando ele trazer, a gente já faz essa entrevista com ele, tá bom? fechou? então, aí agora galera tem outros projetinhos para nós aí tem o golzinho que vai acabar ali tem um golzinho aqui que nós vamos acabar eu comprei esse bichão aqui comprei para nós fazer também esse é um projetinho bacana aí original essa pintura 87 original original mesmo tem um podrinho ou outro assim mas nada que comprometa é detalhezinho detalhe, detalhezinho coisinha à toa tipo esse aqui, por exemplo tá vendo assim? tem outros aí mais feitos tem um dentro do capu aí o que eu vou fazer? vou arrancar olha o teto que liso cara, que tá esse teto muito liso tem uma amassadinha aqui mas de boa mas tá muito você vê assim tá planinho o teto certo? então esse vai ser um novo projetinho para nós aí tem um detalhe na porta para fazer ali também olha a porta como é que tá fechando nossa alinhadinho lacradinho nunca foi batido esse cara sério mesmo ele ficou muito tempo parado também então esse vai ser um novo projeto nosso aqui tá? dois golzeiras eu vou fazer aí eu vou fazer aqui eu vou fazer aqui um ano eu vou fazer aqui então eu vou fazer aqui sim eu vou fazer aqui